Vamos para as ruas de Três Lagoas com o Albert Silva, que chega aí trazendo os destaques do setor policial. Muitos crimes nessas últimas 24 horas, Albert. Bom dia novamente. Oi, Israel. Bom dia para você, bom dia para toda a nossa audiência. Algumas ocorrências registradas no plantão policial aí nas últimas 24 horas, mas destacando para esse universitário aí que, através de denúncias, encontraram armas da residência dele. Esse universitário também é suspeito de ameaçar a matar professores, alunos e funcionários de uma faculdade aqui em Três Lagoas. Daqui a pouco a gente vai estar conversando com o delegado e trazendo mais detalhes, Israel, sobre esse caso aí que desde ontem chamou muita atenção. Mas uma ocorrência também que chamou muita atenção ontem, no começo da tarde, que foi registrada também no plantão policial, foi por volta das 9 horas e 45 minutos, um homem de 68 anos, ele foi até a DEPAC registrar o boletim de ocorrência, alegando que a sua ex-companheira, ela que é suspeita, né, relataram aí aos policiais que essa mulher, ela foi até a residência dele, residência essa no Jardim Cangalha, então acabaram escutando aí um barulho, e esse barulho vindo do portão da casa, na hora que eles foram ver o Israel, o que estava acontecendo, se depararam com essa mulher que tem 38 anos, estava ali proferindo injúrias, né, ameaças, inclusive ameaças de morte, viu, ameaça de agredir aí as vítimas, foi todo mundo para a delegacia, todo mundo para a delegacia de pronto atendimento comunitário, e ainda durante o registro policial, ela ainda continuou a xingar e ameaçá-los, e aí os policiais tiveram que acalmar aí os ânimos, né, porque essa mulher de 38 anos aí estava bem agressiva, portanto ocorrência registrada no plantão policial de ontem, Israel.